Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World e até que enfim na DLC, né, Ideology foi liberada aí a nova DLC, eu tava aguardando atualizar alguns mods aí, pra gente não começar a série sem alguns mods que eu gosto de jogar, tem uma lista extensa de mods, eu vou deixar na descrição aí, mas conforme a série for rolando vocês vão vendo aí os mods que eu tô usando, mas de qualquer maneira pra quem tá curioso de quais são os mods que eu tô usando, eu vou deixar a coleção aí na descrição, tá, é mais fácil deixar a coleção na descrição do que eu ficar falando aqui um por um, tá, eu vou iniciar uma nova colônia e eu acho que pra o que eu quero fazer, eu não acho que Brutalidade Nua seja uma boa ideia não, eu acho que é melhor a gente de pouso forçado, Acho que é interessante a gente de pouso forçado, vamos lá, pouso forçado, vamos de range, perder é divertido ou sangue e poeira, vamos de perder é divertido? Não, vamos sangue e poeira, vai, pra gente também não ficar se lascando o tempo inteiro, pra gente poder evoluir de maneira interessante aí na série, né, próximo, opa, carregar a qualquer momento, próximo, vamos colocar que tem uma de cada, né, Entranhas, tá aí, gostei, semente de geração, entranhas, aqui tudo ok, normal, vamos gerar, ó, os mods que eu tô usando aqui é que faz uma pequena lista, né, a maioria dos mods é do Vanilla, né, Vamos lá, selecionar um local aleatório, vamos procurar, procurar não, né, na verdade, deixa eu ver, vamos dar uma olhada aqui, tem alguns biomas novos de mod, Biomas alpinos, temperatura, vai de 10 a 20, de 2 para 20 graus, o que mais que tem de bioma aqui, floresta tropical, não, isso aqui também é bioma novo, né, floresta, floresta, de nuvens, Ah tá, é porque tá sempre com, com neblina, entendi, tem vários biomas aqui, novos aqui do mod que eu instalei, mas vamos procurar aqui uma coisa mais central, deixa eu ver como é que tá esse mapa aqui, Vou colocar uma coisa mais pra cá, pra esse lado, mas por aqui assim, ó, ardosa, calcário e mármore, eu quero uma que tenha granito e mármore, ó, floresta tropical, granito e mármore, Meio que isolado, mas não ao mesmo tempo, né, acho que aqui é um bom lugar, temperatura média 26.3, de 20 para 33 graus, então, uma temperatura aí até que agradável, né, vamos lá, próximo, Eu vou criar, é, isso aqui foi recente, tá, essa atualização aqui foi recente, não dava pra você criar uma ideologia e salvar, tá, agora dá pra você salvar e carregar depois dela a qualquer momento, mas eu quero criar uma do zero, Então, esse episódio aqui provavelmente vai ser praticamente pra criar ideologia, talvez a gente chegue a jogar um pouco ainda nele, mas essa aqui vai ser uma série diferente das outras séries de Reward que eu tenho no canal, por quê? Porque Reward é um jogo muito extenso, né, geralmente é um jogo muito extenso, então, pra jogar ele, sabe, em playthrough, eu acho que não é legal, o pessoal acaba desistindo, Porque demora muito pras coisas acontecerem, então, a gente vai tentar jogar ele um pouquinho mais pico, vamos tentar pelo menos, né, que eu não sou muito acostumado com esse estilo de gameplay, Mas vamos tentar, vamos ver, eu vou ir gravando e depois eu edito as partes interessantes, tá, é, dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que vai ser mais proveitoso pra mim e pra vocês, Eu quero fazer uma ideologia arquista, os arcotécnicos são os verdadeiros deuses, eles conhecem a estrutura moral do universo e servi-los é como iremos nos conectar com ele, Então, civilização aí tecnológica, feito, então se é tecnológica, automaticamente é transhumanista, né, a gente tem pureza do corpo nem pensar, né, não faria sentido, É, nós somos, então, transhumanista, eu acho que transhumanista deveria ser de alto impacto, eu não concordo, eu acho que transhumanista deveria ser de alto impacto, né, não faz muito sentido, É, rancheiros, criar animais é o caminho certo, cultivar plantas para comer, não, então não é isso que eu quero, o que mais que eles vão ser? Eles vão ser, hum, defendemos os nossos antes dos outros, individualista, eles vão ser coletivista, é, vida de luxo, não, acho que não é essa tradução, viu, não é essa tradução, Mas a gente vai querer sim, isso aqui é droga, né, eles preferem a utilização de drogas, e de alto impacto, o que a gente poderia pôr aqui? Eu não vou colocar canibal, porque, mano, canibal já bateu, já, né, mano, todo mundo usa canibal, é um saco, né, cegueira não, escuridão também não, Que não é legal para gameplay, apesar de ter as lâmpadas, as luzes escuras, né, não fica legal para a nossa gameplay, vamos pôr, dor é virtuosa, então, Eles gostam de sentir dor, né, eles gostam de, de membros, é, e gostam de sentir dor, gostam de membros, de próteses, né, e gostam de sentir dor, Então, coletivista, transumanista, então, tem dois de impacto médio, um de impacto baixo, e um de impacto alto, que é, a dor é virtuosa, né, Eu acho que aqui dá para a gente, já, brincar um pouco Tá, tem mod já para você escolher mais de um, tá, mas aqui não é, não é o caso, a gente vai, vai no, no basicão aí É, vamos lá, essa aqui são os memes, né, coletivista, transumanista, dor virtuosa e vida de luxo, beleza, drogas são essenciais? Sim, drogas são essenciais, escravidão é honroso, então eles vão querer escravidão, né, honrado e respeitado, Aquele que possui, comercializa escravos, deve ser honrado e respeitado, ótimo, nós vamos ter escravos, modificação corporal, é, aprovado, né, não posso, é, também porque é transumanista, né, então não faz sentido tirar Conforto é ignorado, no caso da, da dor virtuosa, né, mas tem, tem móveis novos, né, para isso aqui, reversão de idade é exigido, biosculpo acelerado, Todos os ciclos de bioscultura levam metade do tempo normal, entende, isso aqui é o, bioscultura? Tá, já, já a gente vai saber, supercarga neural preferível, cama de laje é preferível, porque a dor é virtuosa, né, transumanista, transumanista e transumanista, né, os três transumanistas, São, são obrigatórios esses daqui, supercarga neural, acelerador de sono e biosculpo, execução, é, necessária, né, É, o problema da execução necessária, vai dar um buff grande quando a gente fizer, mas enquanto não fizer, pode prejudicar, então vamos, deixar normal, roupas, é, totalmente coberto, totalmente coberto, ninguém aqui fica pelado, pode parar com isso, pode parar com essas coisas aí, uso de órgãos, Aceitável, aceitável, canibalismo horrível, impulso do trabalho, ah, tá, esse impulso do trabalho é quando a gente usa no, 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 é pelo coletivismo, né, e, beleza, isso aqui vai ser interessante para a gente usar, hein, Isso aqui, se a gente usar com inteligência, vai ser bem interessante, cegueira horrível, cadáver, normal, né, normal, execução também coloquei normal, fungos é reprovado, diversidade, ah, não, a gente não aceita, a gente é intolerante, intolerante com diversidade de, de religião, né, de, de, de crenças, Carne de inseto, é, ok, não, amado, não, então não, então é desprezado mesmo, poderia ser ok, nome do casamento, aleatório, passa de nutrientes, normal, porque é transhumanista, né, pesquisa, pesquisa, como eles são arcotécnicos, eu vou colocar muito rápida, a pesquisa, muito rápida, é, isso diminui o tempo de pesquisa, tá, Hum, dor virtuosa, tá, tem que levar uma vida dura, beleza, amor físico, ah, aprovado, uso de órgão aceitado, ilimitado número de conges, ilimitado número de conges, nome do casamento, eu coloquei aleatório, né, uso de órgão aceitável, beleza, aqui nós temos algumas funções para adicionar, é, Escravo tecnológico, né, que é o do líder, fixador de família, que é o guia moral, especialista em plantas, né, que é as roupas que são obrigatórias para cada um usar, especialista em pesquisa, que é o pródigo, deixa eu ver aqui, eu não posso adicionar mais nada, né, é, eu não posso adicionar mais nada, são esses aqui mesmo que tem aqui, os rituais, eu posso adicionar mais algum, Temos o círculo de fumo, que eu acho que não tá ali, a gente deveria ter, círculo de fumo, né, sacrifício de prisioneiro, duelo de gladiadores, festa da fortuna, funeral, a gente não tem aquele para trazer a... A pessoa, festa da tortura, esculpo, sacrifício de prisioneiro, círculo de fumo, vamos tirar o duelo, Cegamento, queima, festa, 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 e festa, tá, festival social então no lugar, sacrifício de prisioneiro, festival social, beleza, Construções, vamos dar uma olhada nisso aqui, ah tá, isso aqui só pode mudar o nome, achei que podia mudar o formato, dá para adicionar alguma coisa aqui, uma escultura enorme, mais o que, uma escultura pequena, Vamos pôr tudo o que tem disponível aqui, bandeira de sacrifício, É... Só, o máximo são, foi seis, o que que tava, tá bom então, né, relíquias, tabua de sangue, ciclo da vida, Naxalador, um martelo de guerra com um capacitor de pulso eletromagnético embutido, após o impacto ele atinge o alvo, Causam uma explosão de pulso eletromagnético, além do dano físico, ok, Armas iniciais, não, sem armas iniciais, é... Eu tô com o mod de dinossáuria, tá, então eu vou começar já com um dinossauro aqui, já comigo, Preferência de vestuário, máscara, todos... Forte... Mais algum vestuário, não, acho que só a máscara mesmo, apesar que essa máscara aqui tá meio estranha, Hum... Não, deixa eles com máscara mesmo, vamos lá, vamos liberar aqui todos os cabelos, Eu acho legal liberar tudo que fica, dá uma... Dá uma diversidade bem grande aí de tudo, né, quando você vai gerando os colonos, Eu gosto de deixar tudo no frequente, aí ficou 208 e 30, Pira de tortura precisa de um ritual associado, opa, a pira de tortura aqui, ó, Vou remover ela, Hum... Árvore de Natal, somos arco-técnicos, Árvore de Natal precisa de um ritual, peraí, Não tá associado já, não é automático? Hum... Qualquer momento, uma data específica, Recompensa adicional, descoberta de complexo antigo, Eu preciso adicionar um ritual que tenha a ver com a árvore de Natal, Então eu vou remover, Máscara... Tá, a máscara tá entrando em conflito com o líder, Aqui, ó... Tá entrando em conflito com esse aqui, Então eu tiro aqui... Com o guia moral... Ah tá, a máscara... Não, entendi... Entendi, peraí, então eu vou fazer o seguinte... Eu vou adicionar... A máscara aqui... Feito... E aqui, na máscara aqui, eu deixo... Relaxa... Não, relaxar também não dá... Então eu removo a máscara... Pronto, aí... Essa é a nossa ideologia... Somos... Arcotécnicos... Drogados... Basicamente isso... Né... E escravistas... Impacto geral 8... Muito forte... Beleza... Um bom impacto aí... Né... Agora precisamos escolher os três primeiros cidadões aqui... Eu vou dar uma aleatorizada aqui... E aí eu já retorno pra gente ver como é que vai iniciar essa parada... Bom, perfeito... Já temos aqui nossos três primeiros sobreviventes... Né... A idade deles ficou um pouco avançada... Tá... 48... 49... 52 anos... Mas porque... Provavelmente... Muitos dos nossos colonos vão... Vão perecer aí durante a... Vão padecer, né... Durante a... A série, tá... Os primeiros três aí são o Pedro, né... O Pedrão... Pedro Pinheiro... Né... Ele gosta de sair na porrada... É nosso construtor e fabricante... Né... Então quando não tiver o que construir ele vai estar provavelmente fabricando aí... Né... Ele é incapaz de cuidar e socializar... Ele tem a vontade de ferro e a coruja da noite... Tá... Ele já vem com a cicatriz no braço esquerdo que vai lhe conceder mais quatro de dor... Mas ao mesmo tempo... É... Lembrando que a gente tá com... O... De tá com o meme de... De dor virtuosa, né... Então quanto mais dor eles sentirem... É tipo... É... Tipo um traço forçado de... Masuquista, né... É como se fosse isso... Essa... Essa... Dor... É... Do... Do... Do traço da dor, né... Tá... O segundo aqui é o Shumo... Né... É... Ele não é incapaz de nada... Ele é preguiçoso e gentil... Tá... Atirar cinco... Plantar sete... Intelectual dez... Medicina oito... Tá... Ele também vem com a dorzinha aí... Tá... E... Ele é o pai do Samuel... Aqui, ó... Ele é o pai do Samuel... Tá... É... O Samuel é incapaz de trabalho simples... É muito esperto... Tem a voz irritante... E também é preguiçoso, né... Os dois são preguiçosos... Pai e filho, ó... Tá na... Tá... Tá no Gênes aí... É... Doze de plantar... Artístico seis... Socializar seis... Beleza... Também... Uma dorzinha aí... De... De... De tiro, né... Se a gente olhar as habilidades da equipe aqui... O máximo que a gente tem é seis... Né... Corpo a corpo doze... Construir cinco... Mas com dois foguinhos... Minerar cinco... A gente vai esperar que venha algum outro coluna aí... Que consiga suprir essa nossa necessidade de mineração... Cozinhar quatro... Por que a gente não vai ligar muito para cozinhar? Porque somos transumanistas... Então a pasta de nutrientes... É mais que o suficiente para a gente... Tá... Plantar doze... Medicina oito... Intelectual... Dez... Beleza... Acho que... É isso, né... Acho que dá para a gente começar já... Vamos lá... Temos um começo aqui... Temos um... Uma lore... A ser seguida... Beleza... Sobreviventes... Ok... Chegou a galera... Vamos dar uma pausa... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Ah... Eu queria ter aumentado o mapa... Esqueci, né... Tá bom... Vai ser assim mesmo... Vai... Vai dar para fazer uma base boa aqui, hein... Temos aqui... Uma área legal aqui... Como é que está o plantio aqui... É... Não tem tanto local bom de plantio, não... Mas essa área aqui só mesmo... Que a gente tem disponível no momento para... Para plantio... É... Rápido, né... Para crescimento rápido... Aqui também, ó... Tem um pouquinho... Tem algumas criaturas ali do outro lado... Deixa eu ajeitar... Os trabalhos aqui... E aí... Eu já retorno... Deixa eu só ajeitar aqui os trabalhos... Pronto... Já ajustei aqui... É... As prioridades de trabalho, né... Mais ou menos, né... Porque a gente tem que ficar... O tempo inteiro gerenciando... Isso aqui no Reward... Não é só colocar e esquecer... É... Depende muito da dificuldade também... Que você está jogando, né... Se for uma dificuldade mais baixa... Você normalmente... Você coloca ali e esquece... Né... E a parte aqui do... Do cronograma deles... Todo mundo trabalha no primeiro dia... Porque não tem porque descansar... Ah, tá... Pera aí... Acho que tem alguém... É... Temos aqui um... Coruja da noite, né... Que é o Pedro... Ele precisa dormir... Ele precisa... Tá acordado entre 23 e 6 da manhã... Mas o primeiro dia ele pode trabalhar... Então... Hum... Ele só dorme no próximo dia... Esse dia aqui ele... Ele vai trabalhar normal... No próximo dia eu configuro ele já... Pra ele... Poder dormir... Então... Deixa eu já ajustar ele aqui... Que ele não vai dormir... Ele vai trabalhar até... Aqui... Aí... Amanhã... Eu já configuro ele pra dormir... A partir das 11... Não é isso? Deixa eu confirmar aqui de novo... Caramba... Eu jurava que eu tinha instalado o mod do... Do... Do RIN HUD... Ou a... Não... Pera aí... Eu tô sem o RIN HUD... Não era pra estar... Pera aí que eu já volto... Aí... Pronto... Agora sim... Retornamos... Agora eu tô com a RIN HUD... Agora eu consigo ter uma... Uma visão mais fácil aqui... Dos... Dos colonos aqui... Sem precisar ficar toda hora entrando no... Pra ver como é que eles estão... Aqui ó... Beleza... Então... Tá tudo certinho... Vamos liberar aqui pra eles... As ordens aqui pra eles... Hum... Deixa eu ver... Permitir... Vamos permitir tudo aqui... Né... Tem mais coisas espalhadas no mapa... Mas eu não vou permitir agora não... Deixa por enquanto... Vamos focar só nessa área aqui... Antes de soltar a pausa... Vamos procurar um local aqui... Ideal pra gente começar... Hum... Não tô... Não tô gostando disso aqui... Não tem muita área de plantio... Aqui tá... Não dá né... Tá... Seria mais essa aqui mesmo... Pra gente começar... Tá no meio do... Do brejo aqui... Do pântano... Mas é um bom lugar já... Pra plantar um... Um arrozinho ali... É... É... Se fechar aqui... Essa área aqui... É que dá um bom local de base... Pelo menos pra começar... Né... E aí depois a gente pode... Vir pro lado de cá... Mas aqui... Tá praticamente fechado já... Já é uma... Né... Já tá... Já no esquema já... Essa área aqui ó... Então eu acho que eu vou vir pra cá mesmo ó... Vou puxar a base pra cá... E... Deixa pra lá o crescimento acelerado ali... Eu vou pegar essa área aqui... De crescimento normal... E que se dane... É... Vamos plantar aqui... Zona de cultivo... Pegar essa área aqui... Mais ou menos ó... Mas a gente vai estar acertando né... O começo do jogo... Também não precisa ser tudo... Perfeitinho não... Você vai... Você vai gerenciando né... Seu início de partida... Acho que tá... Isso aqui tá bom... Lembrando que nós temos que plantar... 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 Plantar a folha de fumo né... Que nós... A gente gosta do negocinho né... A gente gosta do negocinho errado... É... Pera aí... No trifungo não... Cadê o arroz? Arroz... Pronto... É... Se vocês verem algumas texturas diferentes do jogo de vocês... É que eu tô usando os mods de textura tá... Vamos lá... Chumo... O Chumo tem 5 de atirar... O Samuka tem 4... E o Pedro tem 6... Então o Pedrão pode ficar com... A espingarda... O Samuka... Não... O Chumo fica com... O revólver... E o Samuka... Ficando corpo a corpo... Porque ele... Negócio da paulada né... Então vamos equipar aqui pro Samuka aqui... O colete... O capacete... A faca... É calça de artilharia... Mas põe a calça também... Aí... Beleza... Essa galera aqui precisa... Começar a trabalhar... Camas para colonos... Ok... Ok... Tudo certo... Madeira... Aço... Beleza... Vamos puxar pra cá... E aqui nós vamos dar início... A nossa base... Essa área aqui de baixo aqui... É... Por enquanto eu não preciso fechar... Mas depois eu tenho que fechar né... Essa área inferior aqui... Porque a gente vai usar esse espaço aqui ó... Ficou um espacinho legal... Inclusive aqui tem uma entrada bacana... Mas eu acho que seria legal fazer a entrada por aqui ó... Né... Pra gente forçar os caras a entrarem por aqui... E aí depois a gente vai... Direcionando certinho o que precisa ser feito... Eles já começaram o plantio... Deixa eu ver aqui o que a gente vai aprontar... Na construção... Paredes de madeira pra começar... Puxar pra cá... Esse lado aqui... Eu não preciso por enquanto separar eles... Por enquanto eu posso deixar eles juntos... Vou então usar essa área aqui ó... Vou usar essa área aqui... É um bom começo... Uma portinha aqui... Certo... É... Eu posso já começar com a cama de laje direto... Né... Eles gostam desse tipo de cama... Então uma... Duas... Três... Três... Três camas de laje... Isso aqui depois se der tempo pode minerar... Quem é que ficou responsável pela construção? Por que que não tá indo construir? É o... É o Pedro... E aí Pedro? Ah tá... Porque ele começou a tirar a árvore aqui ó... Que isso? Carcaça mecanoide antiga... Farol de pouso mecanoide antigo... Esse charger aqui é nosso? Pet fêmea... Mane... É nosso... Deixa eu ver nossos animais aqui... Ué a gente não tinha um dinossauro? Eu podia jurar que a gente tinha um dinossauro... Ok né... Tá bom... Aqui vai ser nossa área de plantio... Então eu vou pegar essa área aqui... Pelo menos por enquanto... Para fazer o estoque... Vamos construir... Aqui... Pegar toda essa área aqui ó... Caramba... Deu em cima da porta... Aqui... O que é que dá? Põe uma porta aqui... Pode pôr outra porta... Nessa parte superior... A gente precisa começar de algum lugar né... Constrói aqui... Infelizmente não tem sub-prioridades né... No... 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 Não tem sub-prioridades... Então a gente é meio que obrigado... A deixar... Eles... Escolherem aonde eles vão fazer primeiras coisas né... Tem mod para isso... Se eu não me engano... Né... Que você consegue... Mudar... As... Os locais onde eles vão trabalhar... Mas... A gente pode determinar isso por áreas também... Mas aqui no começo aqui é besteira... Fazer esse tipo de configuração né... Vamos... Ordenar aqui... E também o Pedro só vai dormir amanhã... Tira isso aqui... É... Vai dormir não... Vai ficar quieto aí na sua... E... Já fecha essa área aqui de cima aqui também... Com uma porta de preferência né... Porque aí... Também não precisa fechar... Fechar de vez... Põe uma porta aqui... Só para a gente ter o controle aqui... Das áreas aqui de acesso aqui ó... Uma porta aqui... E aqui... Madeira... Aí... Pelo menos eu tenho um controle melhor aqui de acesso... Pelo menos dessa área aqui de dentro aqui... E aqui eu posso criar os meus animais né... Pelo menos por enquanto... Tem um predador aqui ó... Predadorzão aqui... Jaguar... Brabo... E trazer os materiais para cá... Né... Vai ser aqui onde vai... Vou só colocar o Pedro aqui... Para que ele priorize... Tudo isso aqui para ele fechar logo essa área... E já fechar o local onde eles vão dormir... Certo? Fechou... Já faz o telhado... E a porta aqui... Por isso que é um pouco mais demorado... E aqui dentro aqui a gente vai colocar... Hum... A zona de... Estoque... É... Aqui... Essa é a nossa zona de estoque... Deixa eu tirar aqui a área de plantio... Não fica atrapalhando aí ó... E aqui vai ser onde vai trazer as coisas... Beleza... Vamos acelerar aqui... Devagar isso aí... Trazer as coisas para cá... Essas árvores aqui... Isso aqui é pântano né... Solo pantanoso... Se não me engano no solo pantanoso a gente não pode construir... Pode... Pode... É no pântano mesmo que não pode né... Se não me engano no solo pantanoso aqui a gente tinha algum problema de construção... Mas já já eu vou lembrar... Já já vai acontecer... E aí podemos fechar essa área aqui já... Nosso perímetro né... Inicial... De fechamento... E essa área fica toda livre aqui para a gente poder trabalhar... Aí Pedro... Fez uma... Já vamos terminar o plantio... Terminando aqui... A gente já garante já a comida né... Fora a comida embalada que tem... Deixa eu ver se tem mais comida embalada pelo mapa aqui... Nananananão... Aqui ó... Tem mais aqui... Permitir que senão... Os bichos comem né... Tem mais... Deveria ter... Ó... Tem mais aço aqui ó... Permitir... O que mais? Por enquanto... Tem mais aço aqui... Acho que é isso né... Aqui mais aço... Acho que é isso... Só confirmar se não tem mais comida embalada pelo mapa... Aí... Permitir tudo... Pronto... Ah... Tinha aqui ó... Show de bola... Já começaram a trazer as coisas para cá... Fazer mais uma porta para poder sair por aqui né... Show de bola... E aí já vou ajustar aqui para o Pedro... Que agora são... Devia ter um tracinho aqui mostrando a hora né... Ia ser bacana se tivesse um tracinho... São 21 horas agora... O Pedro dorme aqui ó... Pedro dorme aqui ó... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Das 11 às 18... Só amanhã viu Pedro... Hoje você vai... Vai quebrar essa aí para nós... E... Vamos lá... Vamos começar aqui... Ele já vai fechar ali embaixo... Vai fechar aqui em cima... É... Energia né... Electricidation... Deixa eu já ir aqui... Energia... Turbininha de vento... Para começar é interessante... A turbininha de vento... Se eu colocar aqui... Um lugar mais... Mais neutro... Porque aqui é terreno pantanoso... Então eu não vou conseguir plantar... O terreno pantanoso... Então acho que eu vou por aqui ó... Pelo menos por enquanto... E já trazer... O cabo elétrico... Se não me engano... Por aqui eu não posso passar né... Porque... Tá... Traz por aqui... Por aqui... Pronto... Porque a gente já consegue... Trazer energia para cá tudo... Terminou aqui Pedro... Só faltou a porta né... Ele vai ficar meio bravo... Né... Mas é cada um com seus problemas... Viu Pedro... Não se preocupa não... Vamos lá... Mobília... Ahn... Uma mesinha... Banquinho... Um local para... Se divertir... Lazer... Pior que aqui... Se eu colocar aqui... Eu consigo trocar os banquinhos... Para o outro lado... Ou colocar mais bancos né... Que eles ficam um pouquinho mais confortáveis... Enquanto joga... O pino para lá... Aí... Beleza... Acho que ele aguenta ficar acordado... Antes de... Antes de colapsar... Porque agora já são... Seis horas da manhã... Ele vai até as onze... Ou descanso... Caindo ali doze... Ó... Mas ele tem o bônus... Da... Inicial né... Da expectativa... Sem escravos... E... Descobriu... Qual... Descobriu qualquer parte do corpo... Que parte do corpo está descoberta? Tem alguma parte do corpo descoberta? Cabeça... Cabeça... O Samuka como ele está todo coberto... Hum... Que estranho... Está faltando alguma parte do corpo... Cabeça... Blusa... Calça... Colete não conta né... Tá... Já já a gente vai descobrir... Por enquanto não precisa... Preocupar muito não... Vamos dar uma acelerada... Colocar aqui a parte da... Comida né... A gente... Dispensador aqui... De pasta de nutrientes... Vou colocar ele aqui... Por enquanto... Aqui ó... Que legal... Não posso... Aqui seria bom ó... Colocar ele aqui... E aí eu colocaria... Os... Os... Pensadores ali no canto ali... Animal... Transporte... Cache... Não... Não importa... Desconstruir aqui... E minerar aqui... Aqui... E aqui... Boa... O Pedrão já... Já dormiu já hein... Só tá sem diversão... Ah tá... Eu não coloquei o tempo de diversão aqui... Para eles né... Vamos lá... Quando acordar... Faz três horinha... Três horinha... Três horinha... E... Meditar... Eita... Já tem uma tempestade já... Duas horinhas de meditação... Pronto... O resto é trabalho... Vem com conversa para cá... Eita... Isso aqui aconteceu... Aconteceu alguma coisa aqui... O Pedro deu uma... Barulho é esse bicho... Sai para lá... Suave... Ok... Temos um começo... Agora eles vão começar a trazer as coisas para cá... Que está espalhada no mapa né... Esperar eles trazerem tudo para cá... É... Fechar... Essa área aqui... Pelo menos por enquanto... Vamos transformar tudo isso aqui... No... No local para os animais né... Pegar essa área aqui ó... Pelo menos... Daqui para cá... E... Começar a guardar os animais aqui... Colônia... Lugar para meditação... O Pedro já vai começar a construir ali... Vamos puxar aqui um... Não é mobília... É diversos né... E aí... No próximo episódio... A gente já começa a mexer já com as nossas estruturas da... Da ideologia... Precisa disso aqui ó... Marcador de curral... Que vai ser... Aqui dentro... Essa área aqui... Vai ser nosso curral... Pelo menos por enquanto... Beleza? Finalizar por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Os arco técnicos começaram... Os deuses arco técnicos né... Valeu... Falou... Ah tá... E antes que eu me esqueça né... Deixa aí nos comentários aí... A sugestão... Para o nome da... Facção... Né... Para o nome da nossa facção... E para o nome da nossa colônia... Né... Vamos lá... Quem der o melhor nome aí... Já garante um colono já no... Não garanto que vai ficar vivo... Mas eu garanto um colono aí... Para quem der as melhores sugestões... Beleza? A gente se vê no próximo episódio... Agora sim... Valeu... Falou...